olá pessoal boa tarde gente hoje eu tô aqui de volta na casa da família do chico museu com dona lina bora almoçar pessoal tô aqui com isabel sim bora almoçar essa comida aqui maravilhosa né com Márcia com o chico museu e é isso gente hoje o almoço em família né é o Rodrigo tá aqui a nossa beijo jojô dizendo para o senhor Rodrigo tomar banho ele já não queria tomar banho diz que um litro dá para trinta dias eu levo um litro assim a outra a gente toma para diz que tomar mas eu não tomo né mas diz que toma para tomar banho e esse é o contrário você toma mas não pode tomar banho é toma para não banhar é desse jeito essa tibira é danada você já tomou a tibira é tiqueira você não conhecia eu até achei que não era cachaça não é tiqueira não é cachaça não é tiqueira não é cachaça é tiqueira não é cachaça é tiqueira é quase nada gente mas é bebeda parece que é cachaça de índio os índios faziam uma cachaça parecida é essa cachaça não é o que os índios fabricavam não é ela é fabricado mais no Maranhão lá do Maranhão viu é pois então é pode ser uma cachaça Maranhense pode ser eu acho que sim viu e aí é tão pronto lá vamos lá que eu tô com seus pratinhos né é seus pratinhos o seu meu é pratão. Tá muito bom. Todo mundo aqui comendo, marrinho, um soco de maia, demais. É, e eu trouxe umas mandalas de Natal pra vocês provarem. Tá dando carro. Pra vocês provarem a manga. Eu não sabia que era pra cá. É pra cá, é a manga de Natal, Rio Grande do Norte, né? É pra vocês provarem essa. Pra ver se tem diferença. Porque eu acho que o meu daqui é diferente da de lá. Eu acho muito diferente. Aqui tá acabando a manga. Isso aqui é o que mesmo, hein, gente? É, é rascunha, é rascunha. É rascunha, hein? Tem um pouco de amendoim. É que o homem do São Paulo veio assim, nascam, ele chama lá na vaga. Vem aqui, Daniel. Eu nunca vi, não. Primeira vez. Olha só, gente. Quer dizer que parece com a caixinha do Pará, ela é? Não, não. Ela é daqui mesmo do Piauí. Como é o nome dela? Carraspunha. Carraspunha. Olha, gente, eu nunca vi. Eu não sei disso, né? Eu nunca vi essa caixinha, não. Pois é isso aí. Então, gente, o vídeo de hoje é esse, né? A gente tá almoçando aqui com essa família maravilhosa. Mais uma vez, né? Aqui em dois mil e vinte e quatro. Estamos aqui de novo, né? Com essa família maravilhosa. Todo mundo almoçando, né? Eu vou comer a minha agora, a minha comida. Essa saladinha aqui com essa linguiça e essa carne. E Daniel, aqui nos baixos, aqui atrás da câmera, né? E aí, Daniel, como é que você diz o almoço? Almoço, parece que tá bom. Tá bom, tá? Tá. Pois é isso aí, gente. E agora eu vou almoçar. E é isso aqui mesmo. E vocês vão almoçar não, Márcia? Vai lá. Pois é, já. Pois é isso aí. Vamos lá, né? Você vai provar? Oi, gente. Se eu gostar aqui também, essa... Márcia, foi isso aqui, foi o que você disse, a gente... Salina. 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 É. É delícia, né? Ela geladinha. Hum. Eu sou uma fraca. Eu sou uma fraca. Eu sou uma fraca. Eu sou uma fraca também. Não, eu sou uma fraca. Eu sou uma fraca. Eu sou uma fraca. E é de lagua seca, hein? É da interior daqui. É mesmo? É, Júlio? Hum? Essa fruta aí quebrada, é a vaga dela, como quem chama? Uma poca, né? Como é? É, ali. Aqui é a fruta mesmo. Aqui é a fruta. Ah, ela tá aqui dentro, né? Tá aí dentro. A gente quebra assim. O homem trouxe quebrada. O homem trouxe muito. O homem quebrada. Ela trouxe quebrada. Quebrada. Trouxe 25 reais em quilo. Eu acredito mesmo. Ela me deixa estragar. Eu não conhecia, né? Agora, o homem não vai deixar mais. O neném ainda falava. Juntou um monte. Já terminou. Não vê nada. O meu não sabia agora. Não faz um milagre. Gente, essa caixinha aqui deve ter muita vitamina nela. Aqui os copos. Né? Porque ela é do Piauí, né? Então, né? A sucupira. Ela é da aparência. Quando a gente quebra, tem que ter assim. Então, deve ser muito saudável, então. Pois é isso aí, gente. Depois eu vou... Pôr o formato aqui, ó. Tá vendo? Ela torradinha, ó. Ela tá torrada, né? Depois eu vou preparar, gente. Depois eu vou preparar. Mas é só mexe assim que ela sai a casquinha todinha. É só comer. Deixa eu ver. Assim é? Deixa eu ver. Não sai menos. Deixa eu ver. Depois sai mesmo. Depois sai mesmo. Olha, gente. Masha me ensinou. Eu vou provar. Ela ainda tá aqui, mas eu vou provar. Tá quentinha um pouquinho. Ela tem gosto de... Ela tem gosto de... Ela tem gosto de quem? De castanha do Pará. Isso. Exatamente. Ela tem gosto de castanha do Pará. E ela é cruda, repitiva. Seu Rodrigo, meio grego. Tem gosto de feijão. Obrigada. Ela tem gosto de feijão de amendoim. Ela pode ser muito saudável mesmo. Com certeza. Uma delícia. Muito bom mesmo. Nos terrenos aqui tem muitos pés. É mesmo. E essa coisa deve ser bom demais pra gente, né? Aqui é o D3 que o professor falou. Tem vários benefícios. Já pensou. Tudo aqui do Piauí, né? É, só do Piauí. Só um pouquinho do Maranhão que tem. É, o predomínio aqui. É aqui, né? Agora, Jojo, mostra a fruta dela. Como é? Já mostrei o pessoal. Estou mostrando já. As pedras. As pedras. Está aqui, ó. Aquelas pedras, né? Toda aqui. Pois é. Mas você já atorrou, já comi. E é isso. Agora, seu Rodrigo, encerra aí o vídeo pra me almoçar. Eu tomei uma cada uma tibira. Como é o nome daquela? Não sei. Como é o nome daquela bicha ali? Tiquira. Oi? A tiquira. A tiquira. Tiquira. Esquentou as orelhas, pessoal, bom jeito. Esquentou as orelhas, bom jeito. Molhei de suor. E eu sentar essa tibira. Tem um arco desgraçado, né? E eu não sabia. E não sabia. E não pode tomar banho. Não pode tomar banho. Não pode tomar banho. A outra a gente toma. A outra a gente toma pra tomar banho. E essa a gente toma pra não tomar banho. Aí eu mandei o jojurava lá dos dois litros dela. Brincadeira, pessoal. Eu não bebo não, viu? É só... É só brincando. É, mas só que eu provei da bicha aí. Aí é quente mesmo. E você está vermelhinho? Estou vermelho, rapaz. Molhado de suor. De suado, hein? É. Ave Maria. Eu achava que não era cachaça, essa está de tibira. Tiquira. Tiquira. Ela é feita com... Mando poeira. Mando poeira de mandioca. Branquinha, branquinha. Eu disse, rapaz, que coisa boa. Mas deixa que suou todo mundo aqui. Está suado. Pois é, pessoal. Então, o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Deus abençoe vocês todos. E do lado de todos vocês, uma chuva de leis. Quem não for inscrito, se inscreva, pessoal. Se gostar do vídeo. Nós temos aqui Chico Coeb, Chico Museu, Chaguinha Pescador, Cesar está chegando, Xavier Aventura e o outro canal dele, o amigo dele, Estrela Dalva, não estou bem lembrado. Eu já disse que eu não falasse como subiu, sabia o nome? Mas, eu acho que é esse mesmo. Se eu errar, quando a gente chegar, consegue. Porque aí, se eu chegando para cá, já, já. Vai ser uma chuva de conteúdo aqui, pessoal. Fica todos com Deus. É.